Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Marilu Martinelli Essa nossa querida amiga, jornalista, escritora, palestrante E conhecedora profunda de religiões E nós vamos ficar enriquecidos, eu tenho certeza, neste encontro Marilu, o que foi e o que é hoje o cristianismo? Bom, vamos começar do início Cristianismo é um título que se deu à mensagem de Jesus Ele não trouxe nenhuma religião Ele trouxe uma mensagem E essa mensagem foi codificada e transformou-se numa religião A codificação dessa mensagem que transformou-se numa religião Foi denominada cristianismo Ou seja, uma codificação, uma interpretação da mensagem que ele trouxe E por que o cristianismo virou catolicismo? Fala em cristianismo é católico Não obrigatoriamente Catolicismo quer dizer universalismo A catolicidade significa a universalidade Então, na realidade, o cristianismo Desde os seus primórdios Ele é considerado pelos teólogos Como uma ramificação Uma seita do judaísmo Até por que Jesus era judeu E não só ele era judeu, como todos os seus discípulos E no início Os seus discípulos, pós-mortem dele Se reuniam naquilo que se chamava-se eclésias Que eram as reuniões, as assembleias Onde eles trocavam os ensinamentos de Jesus Cada um dizendo como compreendeu Como sentiu Como era praticar em suas vidas E foi aí que se criou uma cisão Por que? O judaísmo ortodoxo não aceitava o cristianismo Entre aspas, que ainda não se chamava cristianismo Não aceitava E os discípulos de Jesus Destacando-se nessa conversa aí Pedro e Tiago Eles levaram isso adiante Começou nas sinagogas Aí começou a resistência Na sinagogas Ah, não é Porque não é assim Porque não é assado E com essa divergência E com aquela E assim Nós começamos a ter as cisões Dentro do mesmo pensamento Porque como Jesus disse ao ser perguntado Você veio negar o Shmá 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 quer dizer ouça em hebraico E é a oração mântrica mais importante Do judaísmo Moisés teria recebido na sarsa ardente No monte Senai O que é que ele responde? Não Eu não vim negar Eu vim afirmar Entendeu? Então, na verdade Como uma seita do judaísmo Nos primórdios Ele teve todas essas cisões E por que católico? Porque universal Mas não foi aí Que essa denominação aconteceu E quais as principais diferenças Do cristianismo primitivo E o catolicismo de hoje Então? Aí é que está Não é? Porque aí Com o decorrer do tempo As civilizações Foram se sucedendo E como é fatal acontecer Houve as diferentes interpretações da mesma Isso é inevitável Mensagem E a gente não tem como fugir disso Não Não é? Mesmo um ser tão iluminado Mesmo ele está passível Da sua compreensão Ser através dos filtros Do olhar Dos diferentes níveis de consciência Lógico Então, o que acontece? Acontece Acontece Que após a morte dele Seus discípulos vão pelo mundo Levando a sua mensagem Até que começa a ser uma ameaça séria Para o império romano E aí a coisa começa a apertar Agora, os cristãos primitivos Acreditavam em reencarnação Ou em ressurreição? Eles acreditavam em reencarnação A ressurreição A ressurreição foi uma ideia Uma proposta filosófica Da igreja de Roma E a ressurreição é o pilar De sustentação do catolicismo O cristianismo católico tem na ressurreição E também o protestantismo tem Na ressurreição o seu pilar de sustentação Porque o Cristo resurreto Ou seja, ele trazendo a ressuscitação Ele traz para cada ser humano A esperança da vida eterna Mas é difícil hoje aceitar A ressurreição, por exemplo Porque o corpo decomposto Como vai ressuscitar? Sim, mas quem ressuscita não é o corpo Na teoria da ressurreição É o seu espírito Ele ressurge da matéria E atinge sua essência celeste Mas na realidade, veja Se você nega a ressurreição Você derruba o pilar que sustenta o cristianismo Então a ressurreição Traz esperança A esperança da salvação E quem teria trazido isso Teria sido ele Porque se você perceber Na mitologia judaico-cristã Você tem o pecado original Você nasce Condenado depois Exatamente Você nasce um ser sujo Pecador E quem é que vai permitir a sua salvação? O sangue de Cristo Isto segundo o cristianismo católico Então foi essa contribuição Que o catolicismo deu para a humanidade? Porque a salvação é o sangue do Cristo É a ressurreição Essa daí é uma contribuição? Não, não diria que é uma questão de contribuição O catolicismo universalizou a mensagem de Jesus Porque como eu disse Catolicismo quer dizer universalismo A contribuição do catolicismo A primeira Foi essa Foi universalizar a mensagem dele Porque você já deve ter ouvido Como os nossos amigos Principalmente os nossos companheiros de jornada Pela vida fora Evangélicos fazem sangue de Jesus Tem força e tal Os católicos também Sangue de Jesus tem poder E era comum dizer A hóstia Se mordeu a hóstia É o sangue do Cristo Sim Que você mora Você tem até um fenômeno Que foi de um Uns acreditam como milagre Outros como um processo histérico De uma beata nordestina A beata Maria do Angico Que ela Ao receber a hóstia A hóstia sangrou É Na boca Pode dizer É um fenômeno Você interpreta Como É o que você fala A ciência Que ela teve um processo histérico Os místicos Que ela teria vivido Uma epifania Espiritual Com Jesus Mas voltando a sua pergunta Então a contribuição Da igreja católica No mundo São dois mil anos de civilização E nós temos que agradecer a ela Com todos os erros Mais acertos que erros Mais acertos Mas os seus erros São sempre muito mais ressaltados É Do que o que ela nos trouxe De bom Sem dúvida Mas por que Roma Se tornou o berço do catolicismo Se ela foi espalhada Por tantos países Depois da mensagem de Jesus Pois é Mas aí é que está Roma Teve através do imperador Constantino A oportunidade De ver a cristianização Do império romano Constantino Tinha uma mãe Que era uma mulher mística Ela chamava-se Helena E Helena Ela sentiu um chamado profundo Do fundo da alma mesmo Pela mensagem de Jesus Ele Não teve A mesma experiência Que ela Porém Era um homem inteligente Um grande governante Ele percebeu Que aquilo que estava Dividindo o império Criando aqui e ali Focos De cisânia De pequenas revoltas E tudo Poderia ser unificado Por essa mensagem Então a pedido dela E com essa visão De governante Ele fez ser O cristianismo A religião oficial do império Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Com Marilu Martinelli Agora depois foram-se fazendo Concílios Reuniões E aí a doutrina Primitiva dos cristãos É que foi sendo realmente Modificada em algumas coisas Olha Aí Isso acontece E começa a mobilização cultural Porque aí cada lugar do mundo Foi dando a sua contribuição Porque cada povo já tinha a sua cultura Já tinha a sua religião Isso é até bonito E o que acontece? Amálgama das diferentes maneiras de enxergar a mesma verdade Então o que acontece quando Constantino faz isso e que isso se espalha realmente pelo mundo Ocorre as contribuições das diferentes culturas No decorrer Você foi tendo pelo cristianismo a assimilação de inúmeras seitas pagães E muitos dos rituais da igreja católica cristã são rituais herdados de outras culturas É verdade Entendeu? A própria missa A missa a gente observa e vê que o ritual não foi criado em Roma Não existia Foram resgatados de outras culturas Exatamente Foram assimilados Melhor dizendo Inclusive os lugares onde foram erigidos os templos A maioria na Europa, por exemplo, das catedrais Foram erigidas onde eram templos de origem, lugares de adoração celta De origem célticas Que eram um povo extraordinário Um povo que foi quem levou inclusive para a Europa o conhecimento do ferro A gente pode dizer que a era do ferro inicia-se na Europa com os celtas E mesmo na Turquia, na Índia, você encontra também muito, não é? Mais recente Agora, se você pensar, hoje então é até um despalpério mesmo você ter brigas ditas religiosas Isso é um absurdo Porque não existe guerra religiosa Existe o egoísmo humano, a sua ambição e a sua ignorância espiritual Que em nome das religiões fazem guerra Sem dúvida Isso é uma outra coisa Entendeu? Agora, na verdade, a ritualística cristã católica Tem uma influência enorme de todas essas outras culturas E agora, para voltar às origens? Como será lentamente? Como nós vamos voltar? Não acredito nisso Não voltará, Marília? As origens? Eu acho Assim, a mensagem mais pura, mais primitiva Eu acho Veja, a mensagem é uma Pois é Só As diferentes interpretações que aconteceram E por interesses, inclusive, políticos Essa mensagem sofreu ramificações A grande cisão mesmo dela foi a cisão de Lutero Calvino Que criaram cisões realmente significativas Se você pensar que com o calvinismo você tem as origens do capitalismo Você imagine o poder dessa mensagem e das suas diferentes interpretações Se você pensar que o materialismo marxista nasce e se estrutura organizacionalmente Baseado na organização do clero romano Sem dúvida Então veja Para que a inquisição Pois é Mas já a inquisição já é outro processo Mas eu digo a força, o mando, o poder, né? Sim, mas aí já não é a mensagem A mensagem? Já não é Então, o que eu estou dizendo é que essa mensagem Ela permanece pura, intacta, verdadeira Como toda verdade, né? Toda verdade tem o poder de revolucionar Nada fica do mesmo jeito diante da verdade Mas só para terminar o raciocínio, senão fica vago a sua pergunta Eu não respondo Então, na realidade, o que acontece não é uma volta à origem Não pode ser Se passaram 2.100 anos, né? Aliás, mais Se você contar, porque dentro do calendário gregoriano é isso mesmo, né? E você não vai poder voltar às origens Porque o que nós precisamos voltar é a essência Da mensagem, que é diferente A essência, algumas essências que estão na mensagem Quando ele fala, por exemplo, sobre reencarnação Está no evangelho Que a mensagem foi modificada Sim Por que que então os padres da igreja não aceitam a reencarnação? Não, os padres apenas obedecem Obedecem, claro, claro Na verdade, o que aconteceu? A reencarnação, ela foi negada Quando, no ano 500 O imperador justiniano Que era casado com uma mulher terrível Chamada Teodora Que era uma cortesã E uma mulher louca Uma mulher que chegava a níveis de crueldades Inadmissíveis E inimagináveis Como matar jovens bonitas Para se banhar no sangue dessas meninas E ela permanecer jovem e bela Quer dizer, uma mulher Além de ruim doida Além de ruim doida Pois bem, mas ela Tinha uma influência enorme sobre ele E bom O que é que ela fez? Quando ela soube que existia a reencarnação Ela disse, estou frita Eu procuro Mas ia pagar isso tudo Como é que eu vou fazer Para pagar essas coisas todas Que eu fiz Aí, ela convenceu ele A tirar a reencarnação Como um cânone do cristianismo Que força Olha que mulher danada Louca, mas forte Outra coisa A mediunidade faz parte da doutrina cristã Nós vemos em quantos Os ditos milagres, entre aspas A própria mediunidade Por que é que ela foi proibida pela igreja? Veja Quando você estabelece uma religião Como poder Como um partido político Como foi o caso Você não quer a independência dos seus fiéis A autonomia dos seus fiéis O que é que você quer? Você quer que eles dependam de você Aí você cria sacerdotes Que são o que? Os seus intermediários O interlocutor Entre você e a espiritualidade Entre você e Deus Então isso gera em você o que? Uma dependência O fenômeno mediúnico Você não pode dizer Que de hoje em diante Ele não existe mais Onde já se viu isso? Não tem Pois o ser humano Isso é inerente a ele É lógico Então evidentemente que esse fenômeno vai acontecer Não há decreto no mundo Até sem Sem crença Exatamente Não há decreto que elimine uma condição humana Claro Ora Para a igreja Se você admite que você pode entrar em contato direto Você tem autonomia Que faria Exato Você perde a dependência A dependência Entendeu? No caso A dependência é só da igreja Do contrário Ela fica popular Não é? Não Generaliza Sim O que ela quer Porque os santos Sim Dito milagres Eram mediúnicos Sim Mas ela quer Diante dos fenômenos mediúnicos Que você compreenda Que não é todo mundo capaz Ah Os santos Esse que é o problema São exceções Este é o problema Os santos podem O que for santo não pode Exatamente Você e eu Os pobres mortais Não podem Não tem Essa condição Compreendeu? Então para que você um dia possa ter Você vai ter que pagar N penitências pela vida fora E quem sabe não terá nunca Agora E os rituais do catolicismo Se repetem nos rituais do cristianismo primitivo? Ou não existiam antigamente? Não Nenhum? Não No cristianismo primitivo Os rituais eram judaicos Não existia? Não existia? Na verdade Toda ritualística católica cristã Ela nasce como herança dos diferentes povos Olha Claro Que a igreja Defende Que na Parte mais sagrada Do seu principal ritual Que é a missa Defende Que é Uma repetição da santa ceia Uma comunhão A união Comum Entre convivas Ou seja Aqueles que dão Vivas juntos A Jesus O pão E O vinho O vinho Como o sangue dele O corpo O pão Semeja que é uma coisa canibal É Continua ainda Pensa um pouquinho Você come o corpo De Jesus E bebe meu sangue Veja bem É uma coisa Não é brincadeira Mas parece que as religiões Continuam comendo semelhantes Porque se a gente levar em consideração É um ritual que bem explicado Ou bem conhecido Tem seu fundamento Não? Na verdade Mas não era isso Na verdade isso nasce De um ritual do mitraísmo Que era uma religião militar Persa E que teve uma importância extraordinária A tal ponto que os legionários Romanos A aceitaram como deles Espalharam pelo mundo afora E quase que o cristianismo perde para ela É verdade Entendeu? Então de maneira Que a ritualística Foi Da igreja católica Ela É a soma Da herança ritualística De muitos povos E povos ditos Ditos pagãos O que era o pagão? O pagão era aquele Camponês que se negava A pagar o dízimo Verdade Então ele era o pagano Aquele que não queria pagar E como preservar os ensinamentos de Jesus Na sua originalidade Para que ele não seja esquecido No futuro modificado tanto Veja bem Ele resistiu a mais de dois mil anos Eu acho bem difícil ele ser esquecido Eu não acredito Agora como preservar vivendo os ensinamentos? Se não se viver realmente Então, minha amiga E fica adormecido Exatamente Se você fica Na dependência De uma interpretação Seja de que Organização religiosa Seja Você Tem que compreender Que uma organização religiosa Para sobreviver Ela tem que se adaptar Ao seu momento É A sua época Então você vai ser passível também De ir Nos diferentes Estágios dela Porém Se você Escolhe Viver Praticar Os ensinamentos De Jesus No caso do cristianismo O que que significa? Isso é imutável Não vai ficar esquecido Não tem como ser esquecido Não Porque vai ser vivenciado Por todo aquele Que fez Dessa mensagem O seu modelo de vida Ele disse Que nós somos a luz do mundo Eu tenho que ser essa luz E ela vai brilhar De qualquer maneira Então Então Não acredito Absolutamente nisso Obrigada Marilu Mas nós continuamos A semana que vem Tá bom querida Com muita alegria Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Continuando sobre o cristianismo Com essa nossa professora De religiões Até a próxima semana Música Música Legenda Adriana Zanotto